Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje no dia 16 de 1 de 2021 eu quero falar um pouco sobre gestão. Gestão em todos os sentidos. É uma área que quando eu fiz pós-graduação eu me apaixonei por ela, por isso que eu sou consultor técnico em segurança do trabalho. Essa nomenclatura eu carrego com muito orgulho. E até mesmo porque eu tive a oportunidade de ser gestor e eu tive a oportunidade de estar gestor. Então isso é muito importante para você que está começando e para você que já está na atividade e caiu na zona de rotina, onde essa zona de conforto vem trazer dentro de uma atualidade algo que talvez venha constrangir você no momento atual. Por que eu estou falando isso? Eu estou em um ambiente muito legal, tá? Estou em uma fazenda falando sobre isso. Então, assim, eu sinto muita vontade em poder abordar esse assunto com você que está me ouvindo, com você gestor, com você diretor, com você supervisor, com você líder, com você inspetor, com você analista. Enfim, todas as funções, elas precisam de alguma forma fazer gestão. Você técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, todos nós somos gestores e eu sinto muita vontade em poder falar de gestão. Porque a gestão no mundo atual é algo muito impressionante, é algo muito fascinante. Fazer gestão não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Precisa-se primeiro ter carisma, precisa-se reconhecer que pessoas são pessoas e não números. Precisa convencer de uma forma ou de outra, para o seu gestor majoritário, que a melhor forma da sua empresa produzir, crescer e construir, é fazer gestão humana. É fazer gestão de forma sincronizada, porque aquela empresa, ela funciona, a sua empresa funciona como engrenais, você não é uma ilha para viver sozinho. Então, fazer gestão é algo tão surpreendente, que os olhos, meus olhos chegam a brilhar quando eu falo de gestão. Eu, na minha função de técnico em segurança do trabalho atual, eu fui gerente de uma empresa chamada o Mr. Limpia, eu fui supervisor de uma siderurgia chamada VSB, eu fui supervisor na Kinross Corporation, supervisor em gerenciamento de crise, eu fui líder, eu fui vigilante, eu fui operador de caminhão, ou seja, eu envolvi em todas as atividades possíveis. Hoje eu estou na área de manutenção de rede elétrica. Então, é uma área muito desafiadora para mim hoje como profissional. E vejo que nessa área, a parte de gestão, ela é fundamental para que as coisas possam vir dar certo. E fazer gestão é algo que não foi feito para qualquer um. O gestor precisa-se, de fato, vestir a roupa da empresa e sentir-se naquela condição de dono. Não se apoderasse da empresa como se algo fosse dele. Esse computador é meu. Essa sala é minha. Não nessa condição. Ah, fala com o meu funcionário. Não é dele o funcionário. Ninguém é de ninguém. Gestor na condição de você vestir a camisa com o sentimento de que você está na condição de gestor. Está na condição de supervisor, de analista, de diretor, de gerente. É você imaginar que você está nessa condição porque tudo isso passa. Ou você vai galgar novos conhecimentos e dar novos saltos. Ou você pode cair num processo também de regressão. Até pelo fato da sua gestão ali no momento pode não estar dando certo e você precisa sofrer um retrocesso para você vir aprender novamente tudo de novo. Isso faz parte. Pelo menos na minha vida faz parte. Porque o gestor ele precisa ter uma visão sistêmica do processo. Essa visão tem que ser uma visão 360 graus. E você tendo uma visão 360 graus de tudo que você vai fazer você com certeza sofrerá de forma intelectual um melhoramento contínuo. Você precisa ter abertura para os seus colaboradores. Você precisa chamar os seus colaboradores porque ele detém um conhecimento que você ainda não tem na prática operacional. Você conhece. Você detém o conhecimento teórico muitas das vezes. Mas na parte operacional você ainda não conhece aquele processo. E você está perdendo a chance e a oportunidade de falar, de conhecer, de abordar todos os conhecimentos voltados àquela sua função inerente. Isso faz com que você perde a oportunidade de ter um novo aprendizado diante de uma situação aonde você delega, aonde você supostamente ali é um gerente, é um gestor, é um coordenador, é um supervisor, é um analista. Ou seja, independentemente da função, você está ali para fazer com que o processo de melhoria contínua da sua empresa venha cada vez ser mais produtivo. Você precisa, eu preciso dar resultado. Eu preciso, a equipe é a sua imagem. A equipe tem que ser a imagem e semelhança da empresa. Tem que ser a sua imagem e a sua semelhança. Como nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. Então não é diferente. Porque quando nós fazemos uma abordagem e nessa abordagem de liderança, até mesmo nós precisamos ter cautela, nós precisamos ser minuciosos na hora de fazer uma reunião, pois nessa reunião nós precisamos entender que aquele ciclo vicioso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Se aquele processo de gestão não está dando certo, com certeza dentro daquele processo que deveria ser um processo de melhoria contínua, você está passando um processo depreciativo. Ou seja, em vez de você oferecer lucro, em vez de você oferecer melhorias, você está oferecendo algo indesejável para o seu gestor majoritário que precisa de resultados. Então nós precisamos ter abertura para os nossos colaboradores, para os seus colaboradores. Nós precisamos ter abertura para aquele profissional que ali limpa o chão da sua sala. Nós precisamos ter abertura para o vigilante, ele é uma engrenagem. Tira o vigilante da sua empresa. Tira a pessoa da limpeza da sua empresa. Às vezes, muitas das vezes, quantas e quantas vezes o gestor, seja ele quem for, dentro das suas vaidades, ignora aquele profissional que está ali, que se não fosse ele, a sua sala não estaria limpa. Se não fosse o vigilante, a sua empresa com certeza, todo dia sofreria um assalto. Então, se a sua empresa não tivesse o cara operacional mecânico, da onde sairia a peça a qual você desejaria jogar para o mercado? Então nós precisamos ter um processo de visão de melhoria contínua e ter uma formalidade melhor diante desses fatos. Formalidade é essa que nós precisamos passar isso de forma muito persistente. Você precisa ser um multiplicador de conhecimento. Você precisa absorver, adquirir conhecimento, mas precisa, depois disso, ser um multiplicador. Por isso que o bom gestor, ele mais ouve do que fala. Ele precisa muito mais ouvir do que falar. Porque no momento que ele está em uma reunião, no momento que ele está em uma reunião gerencial, em uma reunião operacional, ele precisa realmente, de fato, mais ouvir do que falar. Até mesmo porque ele precisa entender o processo operacional da sua área, da sua empresa, para que ele possa, no final, aí sim fazer todo um levantamento intelectual de tudo aquilo que foi absorvido, para que ele possa gerar ali melhorias e sugestões dentro do processo, que isso não nascerá exclusivamente dele, mas sim desenvolvidos no processo. Existem empresas que dão valor aos seus profissionais. O Google, por exemplo, os seus profissionais trabalham em casa. Existem modelos de empresa home office, por exemplo, que a partir da pandemia, depois da pandemia, com certeza, vai vir a cura dessa pandemia, desse Covid-19. Vai vir a cura. Em nome de Jesus, vai vir essa cura. E muitas das empresas, lá em Uberlândia, vão ser mais de 6 mil funcionários, sei lá quantos mais, vão permanecer em casa, trabalhando de home office, porque foi uma estrutura aprovada diante dessa pandemia, onde reduziu-se ali custos e houve benefício para a empresa. Houve uma qualidade de vida para os seus profissionais fazendo serviço em casa e ele produziu muito mais. É claro que nesse processo precisa ter muito cuidado, precisa ter muita adequação, muito sigilo profissional, porque você está levando a intimidade da empresa para a sua casa, para as pessoas que estão ali envolvidas no seu processo de intimidade familiar. Porém, se você fizer algo específico ali, algo delimitado, como se fosse a sua empresa naquele local, com certeza ninguém se envolverá em intimidade nenhuma, em assuntos da empresa. Então, precisa-se nós termos uma visão 360 graus e melhorarmos a nossa visão de gestão. seja humilde, seja humilde, seja humilde o suficiente para que você possa ouvir o seu colaborador do baixo escalão até o último escalão. Você precisa ter discernimento, não detém a sua verdade, não seja dono da sua verdade, porque a verdade do outro pode salvar a sua empresa e você não tem humildade para entender que todos fazem parte de uma engrenagem. Quando eu dei palestra motivacional na empresa que estava em decadência na cidade de Pati Minas, na Unipam, essa empresa estava num processo degradativo, onde eu fui convidado a fazer um treinamento motivacional e descobri que o processo negativo, o que estava causando um processo degradativo nessa empresa foi a partir desde o RH, que só conhecia o seu profissional no momento que o contratava. Depois disso, não sabia nem sequer quantos filhos aquele profissional tinha, não sabia nada da intimidade daqueles profissionais. Se ele ficasse doente, não tinha visita, ninguém importava o que estava acontecendo, só queria dar advertência, só queria mandar embora, porque isso inclusive é prejuízo para a empresa. O supervisor não tinha interesse de saber quem era, como era, como está aquele indivíduo naquele dia. Ele quer saber de produção. De repente, aquele profissional está em depressão, está com algum problema psicológico ou neuropsicológico e o seu gestor não tem essa preocupação. Então, isso não é gestão. Isso não é gestão. Então, muitas das empresas vêm quebrando o desperdício na hora que você vai imprimir alguma coisa que você começa a jogar papel fora. Isso é um desperdício que no final do ano, se você fizer um somatório disso, seria uma participação do resultado que você está jogando no lixo. Clipes de forma desordenada oferecida aos seus colaboradores. Clipes que ele vai utilizar, envelopes, papéis e tantas outras coisas que você precisa fazer analítica, que no momento aquilo aparentemente não é gasto nenhum, porém, na hora que você vai fazer uma somatória no final desse processo, com certeza algo vai acontecer. Então, fique atento a essas situações, porque você pode ter ganhos se você abrir os seus olhos e tiver um olhar 360 graus diante desse fato. Beleza? Sucesso para a sua empresa. Que Deus abençoe e ilumine. E tudo de bom para todos nós. Que nós tenhamos uma boa semana de trabalho. Abraço!